Em apenas uma semana, a Polícia Militar aplicou 514 notificações em comércios matogrossenses pelo descumprimento do decreto que obriga o uso de máscara facial. Ao vivo, nós vamos conversar com Bruno Pinheiro, que, para falar, a gente fala todo dia aqui nos nossos televisionais, a população ainda está naquela de ver o que vai acontecer. Use máscara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, use máscara. E o comerciante não deixe entrar o cliente, o freguês, sem máscara, sem máscara. Bruno, bom dia. Olá, Divaldo, muito bom dia. Infelizmente, esse número é um número alto ainda, 514 em todo o estado de Mato Grosso. Essa fiscalização vem ocorrendo diariamente, a Polícia Militar também está acompanhando. Dorme ao lado o Tenente Coronel Fernando, da Polícia Militar, que é comandante do 3º Batalhão e tem acompanhado essa fiscalização, sendo mais exato aqui, em relação à área comercial. Muita gente não está respeitando, e não respeitando a si mesmo, não está respeitando quem está ao seu lado, né, comando? Bom dia, bom dia, Divaldo. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse número 514 é para todo o estado de Mato Grosso, né? O que temos observado, na verdade, na área comercial, em todo o perímetro comercial, é sim uma adesão às pessoas para o uso das máscaras, né? Essas notificações, como foi dito, elas não são as multas efetivamente, porque as multas estão sendo implementadas no sistema ainda para a aplicação efetiva dessas multas. E essas advertências para o comércio é um pré-requisito para que essas multas sejam aplicadas. No tocante à utilização, como você disse, nós temos percebido que os comerciantes estão fazendo a cobrança do uso das máscaras já na entrada do estabelecimento, mas, ainda assim, alguns comerciantes ficam desatentos à utilização do uso das máscaras. O que cabe também é uma orientação nesse momento para que haja uma adesão generalizada de todo o comércio no sentido dessa utilização. Agora, em relação a essa advertência, ela gera o que a esse comerciante? A advertência, ela é um pré-requisito previsto na Lei nº 11.110. Para que o comerciante seja multado efetivamente nos R$ 80,00, como previsto, é necessário que haja essa advertência. Então, essa advertência já está sendo feita para que, tão logo o sistema seja implementado, essas multas possam ser efetivadas. Edivaldo, o Tenente Coronel Fernando continua ao vivo aqui no Cadeia Neles e agora vamos falar sobre mais uma etapa também que está sendo combatida, que é as fake news, notícias falsas. Mesmo durante a quarentena, esse novo coronavírus, já que não existe remédio, um dos melhores e maiores remédios tem sido a informação. Mas, mesmo assim, tem gente querendo combater a verdade com notícias falsas e isso tem atrapalhado até mesmo o serviço da Polícia Militar. Nós recebemos esse vídeo que você vê, nesse momento, sobre uma fake news e logo depois o Tenente Coronel Fernando vai responder sobre esse vídeo. Roda aí. O DETRAN e a Polícia Militar estão orientados a multar a partir de amanhã quem estiver dirigido sem máscara e quem estiver dentro do carro. A multa custa R$ 128,00. Todos devem usar máscara dentro do carro. Multa vem como dirigir sem uso de itens de segurança. Três pontos na carteira. Isso serve para motos também. Quem puder compartilhar para ajudar, tem muitos que não sabem e vai saber agora. Em relação a esse vídeo, acabou circulando nas redes sociais e muita gente achando que é verdade, né, Comandu? É, infelizmente, esse momento de pandemia é uma atmosfera favorável para a propagação de algumas fake news. Essa é realmente uma fake news, tá? Em que pese ter um aspecto ali de positividade no sentido de forçar as pessoas a utilizar as máscaras, é uma fake news. Não é possível esse tipo de notificação, até porque isso não está abrangido pela lei. A lei prevê que a notificação será feita previamente nos comércios e depois a aplicação das multas, tanto no ambiente comercial como também no ambiente público, tá? Então, é uma fake news, tá? A gente faz esse alerta para as pessoas para que não se preocupe com essa informação. O uso da máscara é importante, as pessoas precisam se conscientizar disso. Mas essa informação, ela não procede, é realmente uma fake news. Ok, então, respondido, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. É o Tenente Coronel Fernando, é comandante do Terceiro Batalhão e falando sobre essas notificações e sobre também essa fake news. Agora, Edivaldo, é importante você que acompanha a TV Vila Real ficar ligado todos os dias em nossos jornais, em nossas emissoras de rádios, nas redes sociais, sempre estamos levando a verdade. Jornalismo sério e de credibilidade, assim, vamos combater toda essa fake news e chegar em dias melhores. Edivaldo?